O primeiro impulso é correr e quando não há para onde fugir, reze, reze como se não houvesse amanhã, pois para as pessoas morrendo ao seu redor, o amanhã nunca virá. Ninguém sabe onde se esconder, como salvar-se, como sobreviver, incontáveis cadáveres, uma tempestade de violência e loucura, a terrível vingança de Deus. É a peste negra da Idade Média, o maior desastre biológico na história da humanidade. Segundo um contemporâneo, é o fim do mundo. A Peste Negra No alvorecer do século XIV, a civilização ocidental desfrutava uma era de prosperidade. A Europa teve três, talvez quatro séculos, de realmente bons tempos. A igreja foi forte, o reino foi forte, o trade se cresceu, as cidades se cresceram, a indústria se cresceu, há muitas catástrofes naturais, o weather foi bom, a população se cresceu. Mas essa prolongada expansão entraria em choque com uma nova realidade. De repente, os padrões climáticos globais mudaram, temperaturas caíram, e colheitas malograram com espantosa rapidez. A época de ouro se foi, e visões do apocalipse tornaram-se reais. Nos anos 1340, a guerra assolava o continente. A crise penalizava os camponeses. Mas os nobres viram uma oportunidade de fazer fortuna no caos galopante. Aos 33 anos, Eduardo III da Inglaterra era um monarca experiente, e seu reino insular era pequeno demais para sua ambição. Em agosto de 1347, o exército de Eduardo obteve uma vitória improvável em Calais, sobre seu rival bem mais rico, Felipe VI da França. Eduardo controlava agora boa parte do litoral francês. Mas o conflito estava longe de terminar. O rei Eduardo prometeu sua filha Joana ao príncipe espanhol Pedro, de Castela, uma união que estenderia seu domínio até a Península Ibérica. Um casamento entre as duas famílias reais redesenharia o mapa da Europa, e tornaria a linhagem de Eduardo a mais poderosa da cristandade. Com quase 15 anos, Joana não conhecia o noivo, nem nunca estivera na Espanha. Como toda jovem, esperava que o pai lhe escolhesse um príncipe belo e, quem sabe, até gentil. 640 quilômetros ao sul, em Avignon, na França, o Papa Clemente VI, representante de Deus na Terra, considerava sua situação. Por mil anos, a Santa Igreja Católica reinara sobre o rei e sobre os camponeses como a maior potência da Idade Média. Mas, no século XIV, a fachada avançou. Aparentemente indestrutível da Igreja, começou a rachar. Até o Papa era criticado. Os franceses haviam sequestrado a Santa Sé, transferindo-a de Roma para Avignon. A quebra da tradição pareceu agradar Clemente VI, um homem mundano que apreciava seu estilo de vida opulento, mas escandalizava os fiéis. Apesar das críticas, a palavra de Clemente ainda carregava a autoridade absoluta. Mas seria suficiente para conservar seu rebanho quando o mundo desmoronasse? O homem que provaria ser seu conselheiro mais confiável e corajoso era seu médico particular, Guy de Choliac. No mundo de Choliac, a religião governava a ciência. Tão inseparáveis eram as duas, que um diploma de médico só podia ser obtido juntamente com um de teologia. Mas nem seus textos médicos, nem sua bíblia, preparariam Choliac para o horror iminente. No extremo oriente, nas estepes mongólicas, algo terrível despertara. Um agente invisível da morte. Corriam rumores de que a humanidade estava sendo exterminada na China, na Índia e no mundo islâmico. Interessante enough, esses rumores de origens no Oeste são acompanhados por descripções apocalípticas das origens de a plaga. Há eventos miraculosos que ocorreram. Um reino de fome, de serpentes e assim por diante. Há um reino de fome, de fogo e de fogo e de fogo. E finalmente, o fogo e de fogo derrubou. Antes de 1347, os mongóis pareciam invencíveis. Seu domínio no Oriente havia durado quase 150 anos, num império que se estendia dos picos do Tibete ao rio Volga e de Pequim à Constantinopla. Mas ao tornar o mundo um lugar melhor para os negócios, os mongóis também semearam sua destruição. Inexoravelmente, a peste infectava as estepes, dizimando aldeias inteiras. Deixando nos corpos, pústulas malignas. Nesse deserto, nada era jogado fora. Bens valiosos, como peles e cobertores, eram sempre guardados. Queimava-se o resto, na tentativa de eliminar o mal causador desta tragédia. Mas o demônio invisível viajava com o Butim. Em 1347, milhares de quilômetros ao oeste, na agitada cidade mercantil de Genebra, um servo preparava-se para empreender uma perigosa viagem. Em uma sociedade doutrinada pela igreja cristã, ele já vivia sob risco. Seu nome era Aguimê, e ele era judeu. A pedido do seu senhor, Aguimê cruzaria centenas de quilômetros montanhosos até Veneza, para comprar artigos de luxo não disponíveis nos mercados de Genebra. Mas sua expedição também o levaria ao evento mais negro da história. Na Inglaterra, 2.500 quilômetros ao oeste, um cavaleiro chegava ao fim de outra assustadora jornada. Era um trovador, e viajara por semanas vindo da Espanha. Ele era um presente do príncipe de Castela à sua noiva, a princesa inglesa Joana. O trovador cantaria para ela canções de amor em sua viagem à Castela, um gesto romântico para agradar a jovem. No caminho para Castela, Joana e sua comitiva planejavam parar no litoral da França e visitar sua propriedade em Bordeaux. Favorita entre os doze filhos de Eduardo III, Joana sempre tivera tudo em sua curta vida. Nessa viagem decisiva, somente seus vestidos ocupavam um navio inteiro. Juntamente com distintos clérigos e diplomatas, cem arqueiros fariam a viagem para proteger a preciosa carga. Mas sua precaução de nada serviria. Em um ano, quase todos estariam mortos. A invasão já havia começado. Trazidas sobre as costas de pequenos clandestinos, Uma bomba-relógio que destruiria esse belo mundo. Rotas comerciais abertas pelo Império Mongol favoreciam a propagação de produtos, pessoas e pestilência pela Europa. Viajantes na estrada, camponeses e até a filha do rei da Inglaterra precipitavam-se rumo ao maior assassino da história da humanidade. A Peste Negra Ao cabo das rotas comerciais mongólicas, estava a cidade de Khafa, no Mar Negro, de onde zarvavam navios mercantes rumo à Itália. Em 1347, os mongóis atacaram a cidade cristã de Khafa, na esperança de tomar esse ponto comercial estratégico. No início, a cidade parecia prestes a capitular. Mas no auge das hostilidades, os mongóis confrontaram um novo e virulento inimigo. A Peste. Recorreram, então, a um plano final desesperado. Pode ter sido o primeiro incidente de guerra bacteriológica registrado pela história. Se o episódio é mais lendário que verdadeiro, o fato é que a peste mongóis espalhou-se por Khafa. Embora esses fatos pareçam claros, um mistério permanece. Após um começo tão lento, como a peste se espalhou pela Europa tão rapidamente? Historiadores acreditam que ela pegou carona com navios mercantes a caminho da Europa. E a primeira escala foi a Ilha da Sicília. As pessoas no litoral da Itália sempre receberam destroços das tempestades mediterrâneas. Mas, neste ano, algo diferente surgiu na praia. E nas cidades, navios do Mar Negro chegavam aos portos, trazendo algo macabro. Sob o convés, os italianos acharam um carregamento de cadáveres. Dizia-se que os poucos sobreviventes estavam doentes até a medula. Quando as pessoas se deram conta do perigo, tentaram banir os navios pestilentos de seu porto. Mas era tarde demais. A peste já começara a se propagar. Não era uma doença qualquer. Era nojenta e dolorosa. Suas vítimas eram consumidas pela febre e pelo desespero. A peste era um estepamento da planta. Inicialmente, era difícil de contar o early symptoms do Black Death de uma forma de sangue, o que nós consideramos flu-like, como fevers, chão e a temperatura. E aí, a segunda fase, onde havia a development da welte, a serem de buboes. O bubão é uma glândula linfática dolorosamente inchada no pescoço ou na virilha. Torna-se negra e atinge o tamanho de uma laranja. Esses bubões sugerem que a peste bubônica foi a causadora da peste negra. A peste bubônica é muito rapidamente, pode causar septica, a pressão de sangue rapidamente. Você pode ver multi-organos, o sistema nervoso pode ser leque e você pode ter hemorrhagem. O bubôs themselves são muito, muito doloroso. É uma maneira muito difícil de morrer. Como pioneiros na morte, os habitantes da cidade siciliana de Messina logo descobriram que essa doença nova não era apenas terrível, mas também altamente contagiosa. Ela se espalhou velozmente entre as famílias, semeando terror em cada quarteirão. A medida em que a peste assolava Messina, os sobreviventes só tinham uma entidade a quem recorrer. A Santa Mãe de Deus. Os que ainda podiam andar, foram ao santuário dela a nove quilômetros e trouxeram-na para a cidade. Santa Mãe, protegite-se da malatia em nome de Cristo. A despeito dos urgentes apelos, a Virgem recusou-se a ajudá-los, segundo o cronista italiano Michele di Piazza. A chegada da estátua de nada adiantou. Os messineses eram tão detestados e temidos que ninguém queria falar-lhes ou estar na companhia deles, mas antes fugiam ao vê-los. A visibilidade da doença, isso marca um indivíduo como ter essa doença, e isso é muito importante em termos de criar um estigma social. Embora os sicilianos evitassem seus vizinhos messineses, não podiam evitar a doença. A peste propagou-se pela ilha com espantosa rapidez. O horror estava apenas começando. Outros navios genoveses de Caffa aportavam na Itália, trazendo peles, tecidos e ratos. Todos eles portadores da morte. Como um anjo vingador, a peste assolaria um continente desprevenido, trazendo o apocalipse. A Europa enfrentava a maior ameaça conhecida pela humanidade. Rápida e mortal, parecia vinda de lugar nenhum e de todo lugar. Quando alcançou as praias italianas, as pessoas estavam totalmente indefesas. Pois a ciência medieval estava imersa na neblina da superstição e da ignorância. Guy de Choliac era cirurgião de Felipe VI, rei da França, e do papa Clemente VI, que residia em Avignon, na França. Renomado por seu grande intelecto, ele fora treinado pelos melhores médicos da Europa, no Monastério de Montpellier. Suas técnicas, como sangramento com sanguessugas, tinham o propósito de restaurar o equilíbrio do corpo. Convenientemente, um alinhamento incomum de planetas precedeu o surto. Para a mente medieval, isso era uma explicação lógica para o desequilíbrio. A conjunção dos três planetas, Jupiter, Mars e Saturn, que criou noxias vapores dentro do céu. E foi esses noxias vapores que interagiram com a constituição individual que causou alguém a succumbir à a plaga. Era quase impossível para a comunidade médica afastar-se desse modo arcaico de pensar. Longe dos centros de poder da elite como Paris e Avignon, em cidades mercantis como Genebra e Veneza, as pessoas comuns tinham teorias menos elaboradas sobre a origem da peste. Elas tinham sido ensinadas desde o nascimento a crer que, como todas as bênçãos, maldições também vinham de Deus. A punição era merecida, segundo o cronista italiano do século XIV, Gabriele de Moussis. O Todo-Poderoso via a raça humana chafurdando na lama da iniquidade, emaranhada na teia do pecado, em busca de todos os vícios, afogada em um mar de depravação por causa de sua ilimitada capacidade para o mal. Hoje sabemos que a peste negra não foi trazida pelo pecado nem pelo mal. Era uma doença contagiosa. A questão é, qual doença? 600 anos depois, historiadores e cientistas ainda procuram uma resposta. Por mais de um século, a teoria principal tem sido que a peste negra era uma forma de peste bubônica. Causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, ela é carregada por pulgas e requer um ambiente muito particular para se desenvolver. A Europa medieval era esse ambiente. Uma só picada da pulga injeta na vítima a bactéria Yersinia pestis. Ela se multiplica rapidamente nos gânglios linfáticos, enchendo-os até rebentarem. Uma vez inoculada na corrente sanguínea, a bactéria causa os bubões pretos que dão a peste negra ao seu nome. Existe outra forma ainda mais mortífera da doença. Chama-se peste pneumônica e não precisa de pulgas para propagar seu veneno. Tanto as condições ambientais quanto os sintomas da doença sugerem que peste bubônica foi a causa da peste negra. Mas alguns cientistas discordam vigorosamente dessa teoria. Eles apontam um fato inexplicável e intrigante. A espantosa rapidez com que a doença se espalhou. Muitos duvidam que a peste bubônica pudesse viajar tão rápido. A espantosa rapidez com que a doença se espalhou em comunidades não é consistente com o que sabemos sobre bubônica placa. Por que saber a verdade sobre uma doença? Uma doença ocorrida há séculos atrás é do nosso interesse hoje. Muito simples. Entender a peste negra pode ser vital em nossa luta contra um novo surto catastrófico. Mas até recentemente parecia que as pistas para esse mistério morreram com as vítimas da peste. Morreram mesmo? Em Montpellier, na França, uma cova de 650 anos está dando à tecnologia moderna a chance de retomar a pista. Uma equipe de pesquisadores franceses exuma os corpos de vítimas da peste e faz novas descobertas científicas. Os pesquisadores procuram um tesouro biológico, os dentes das vítimas da peste. O dente registra o DNA de organismos presentes na corrente sanguínea à hora da morte, incluindo talvez o próprio agente da morte. Nós encontramos algo que eu acho que é importante, os dentes são inteiros. Eles tomaram os dentes da peste, então examinam a peste para provar a presença da peste bacteriã, Yersinia pestis. E, segundo os resultados da peste, esses sequências eram, obviamente, Yersinia pestis DNA, mas eram um pouco uníqued. Os resultados franceses são um passo rumo à solução do mistério da peste. Mais estudo, porém, precisa ser feito. Mais covas têm de ser exumadas. O trabalho científico continua. Para Guy de Choliac, médico eminente do século XIV, o conceito de pulgas mortais e DNA de bactérias soaria tão improvável quanto estrelas nefastas e ira de Deus soam para nós hoje. No entanto, ele só tem seus mapas astrais e sua própria inteligência para combater o maior perigo que a humanidade já correu. No outono, a peste negra havia chegado do extremo oriente e assolava a Sicília, deixando um rastro de pânico e morte. Era um desastre sem precedentes, como se Deus tivesse abandonado seus filhos. Em Veneza, Aguimê, o servo judeu de um senhor suíço, encontrou tudo o que seu homo desejava. Açafrão, canela, sedas e peles. E algo mais. Pois, naquele ano, navios mercantes do Oriente chegaram trazendo um carregamento mortal. O cronista italiano do século XIV, Gabriele de Mussis, registra o horror dos marinheiros que, sem querer, trouxeram para casa a catástrofe oriental. Para a nossa angústia, carregamos os dardos da morte. Espalhamos veneno de nossos lábios mesmo ao falar. A medida em que Aguimê voltava para Genebra, o mundo atrás dele desmoronava. Os venezianos morriam a uma assustadora média de 600 por dia. Em janeiro de 1348, a peste entrou na França através de navios mercantes em Marsella. Ela velejou até a Espanha. Em Barcelona, 60% da população pereceu. No começo da primavera, a peste negra navegou até a embocadura do Rio Reno, para Avignon, onde o Papa residia. Embora Guy deixou-lhe a que o instasse a fugir, Clemente VI recusou-se a deixar seu palácio. Em agosto de 1348, a peste alcançou Paris. Metade de sua população morreria. Quando ela desembarcou em Bordeaux, a princesa Joana da Inglaterra chegava de sua viagem por mar. Ela descansaria na propriedade da sua família, antes de prosseguir rumo à castela e ao seu príncipe. Joana era talvez a mulher mais protegida na Europa. Mas arqueiros e muralhas não podiam defendê-la contra um inimigo invisível. Como um fantasma, a pestilência atacava a Esmo, dizimando uma família, um bairro, uma cidade inteira. Antes de colher destruição, ela semeava o terror. Não havia nada que eles podiam fazer. E é aquela sensação de enfrentar um evento, sobre o qual você não tem absolutamente nada poder, que faz isso tão dramático em humana história. Eu sempre tento imaginar o que deveria ter se sentado, de ouvir que na cidade, sobre as montanhas, 75% de as pessoas já morreram. E o que eles fizeram, eles recebiam letras antes da plaga. Consumidos pelo medo, muitos nobres fugiram das cidades, abandonando os menos afortunados à própria sorte. Na Inglaterra, Eduardo III e seu filho mais velho, retiraram-se para uma propriedade rural, trancando os portões atrás deles. Mas a atmosfera salubre não parecia proteger os servos que trabalhavam na lavoura. Eles morriam como moscas, nos campos, nas estradas e em suas cabanas miseráveis. Eles morriam em extremo pobreza, e morriam em huts com quebrados. Eles morriam em uma relação com os quebrados. Eles morriam em uma relação com os quebrados. Os condições de viver eram absolutamente filthos. Os lugares que nós esperamos que os rastros e rastros flores proliferam e do bem. Quando as condições pioraram, a igreja também pareceu desertar seu rebanho. Temendo contaminação, alguns sacerdotes negavam extrema unção aos mortos. Para as pessoas medievais, morrer sem extrema unção era pior do que a própria morte. Mas com o aumento da mortalidade e do número de padres contaminados pela peste, o bispo de Bath fez uma sugestão espantosa. Se estiverem à beira da morte e não puderem recorrer aos serviços de um padre, devem confessar-se uns com os outros, com um leigo, ou, se nenhum homem estiver presente, até com uma mulher. Nesses dias sombrios, a autopreservação sobrepujava o heroísmo. Nem laços de família podiam manter próximos os saudáveis e os enfermos. Como atestou um dos grandes autores da época, Giovanni Boccaccio. Parentes eram tratados como cães. Jogavam-lhes comida e água ao lado da cama, depois fugiam da casa. Uma pessoa vai se morrer primeiro, a família pode começar a cuidar de ela, talvez amigos vão vir e ajudar, mas outros da família vão se morrer. E você pode imaginar que, muito rápido, as pessoas iriam abandonar qualquer tentativa de ajudar os outros. Quando você tem cada terceira pessoa morrer, isso, claro, vai afetar o resultado de pessoas e a mentalidade. A falta de compaixão estarreceu o cronista de Siena, Agnolo de Tura. As pessoas abandonavam filhos, maridos, irmãos, pois essa doença parecia atacar por meio do alento e da visão. E todos morriam. A estrutura da sociedade fora abalada e ninguém parecia saber como reconstruir. Isto foi a vingança de Deus sobre os humanos por sua maldade e maldade. Que melhor maneira de responder a isso, do que por uma penança extraordinária que levaria aquele maldade. Tomados de horror, homens tornaram-se fanáticos religiosos, açoitando a si próprios em uma brutal imitação do sofrimento de Cristo. Seu fanatismo levaria o povo à histeria, à perseguição e ao assassinato. Em 1348, a peste negra viajou da Sicília para a Inglaterra em navios mercantes sobre as costas de ratos. Ela já havia ceifado milhões de vidas. Em cada aldeia, em cada fazenda, os cadáveres amontoavam-se, criando uma nova crise. O que fazer com os mortos? Se você perder 10% de 95,000 pessoas, pense a isso, que é 10,000 pessoas. Como você guarda 10,000 pessoas que foram perdidos por um período de tempo? Onde você encontra as pessoas que levam? Onde você encontra as pessoas que levam? Onde você encontra as cartas? Onde você encontra as pessoas que levam? Onde as pessoas que foram capazes de levar o morto foram esses muito rostos, encolhidos, homens ou mulheres que vieram de montanhas ou do território do território que foram capazes de levar o morto e ter contato com o morto. O cheio deve ter sido muito difícil. No verão de 1348, era preciso cavar 300 sepulturas por dia em Londres. A situação era pior em Avignon. Em um período de seis semanas, 11 mil pessoas foram enterradas no mesmo cemitério. O Papa benzeu o Rio Reno. Inúmeros cadáveres foram consignados a uma sepultura de água. Mas até isso era preferível ao enterro coletivo italiano. Eles foram colocados como leias de lasanha. Em Siena, na Itália, a mortandade foi inimaginável. Metade da população pereceu. Um cidadão de Siena, Agnolo de Tura, entoou um lamento que nada perdeu de sua pungência em seis séculos e meio. Em muitos lugares, grandes fossos foram cavados e repletos com a multidão de mortos. E uma vez cheios, mais fossos eram cavados. Eu, Agnolo de Tura, enterrei meus cinco filhos com minhas próprias mãos. E tantos morreram que todos acreditavam ser o fim do mundo. A despeito do risco pessoal, alguns corações valentes aguentaram firme e enfrentaram a crise avassaladora. Muitos médicos haviam deixado de atender pacientes para salvar as próprias vidas. Mas não Gui de Choliac. He stayed. I think there was not just bravery, but a certain scientific curiosity there. He wanted to see what this great blazing demon was and how it worked. Em seu notável diário, o cuidadoso cirurgião catalogou todos os sintomas da doença, discriminando quais os tratamentos mais eficazes. No verão de 1348, Gui de Choliac prescreveu fogo como preventivo para o Papa Clemente VI. Quatro grandes bacias de óleo e madeira com fogo aceso foram dispostas em cada lado do trono papal. Uma fortaleza de chamas contra as investidas da peste. Ele nos dá uma imagem de o Papa, morando da sociedade, sequestrado em uma sala de interior que está agora blazing hot, com fogos que construíram ao redor de ele. O Papa Clemente se tornou o próprio inferno, se você quiser, para manter a crise. Fosse graças ao fogo ou, por sorte, o Papa sobreviveu à peste. Mas a princesa Joana, filha favorita do rei da Inglaterra, não. Como quase metade da população da Europa, ela caiu vítima da peste negra. Seu pai, Eduardo III, mesmo com todo o seu poder, não conseguiu salvá-la. A destrutiva morte, que ceifa jovens e moços igualmente, arrancou de nós, nossa querida filha, a quem amávamos acima de tudo. Todas as autoridades, médicos, clérigos, nobres, falharam. Então, o povo procurou a salvação em outro lugar. Na região alemã, às margens do reino, os fiéis decidiram resolver o problema por conta própria. Eles eram conhecidos como os flagelantes, fanáticos que se acreditavam capazes de obter a misericórdia de Deus, imitando a sangrenta paixão de Cristo. Era uma medida extrema para uma época extrema. E o povo juntava-se a eles em bandos. As pessoas olhavam os flagelantes, ajudavam a guardar a doença, como talvez, o seu extraordinário penance, que avertam Deus's wrath, e que tomassem away a plague. A notion de flagelante um se pode ter particular appeal, um método, um método, um método, um método, um método, de curtir-se de os pecados, Em grupos de até mil homens, os flagelantes elegiam um mestre por 33 dias e meio, em alusão aos anos de Cristo sobre a Terra. Abstendo-se de banho, de sono e de sexo, eles piedosamente percorriam as cidades, realizando atos horrivelmente masoquistas perante multidões impressionadas. Em seu diário, o cronista francês Jean de Venette escreveu... Os penitentes açoitavam-se com chicotes de couro com pontinhas de ferro. Alguns sangravam profusamente entre as homoplatas e algumas mulheres tolas tinham panos para recolher o sangue e esfregá-lo nos olhos, dizendo ser sangue bento. O Papa, no entanto, sentiu-se ameaçado pela crescente influência deles. O Papa, no entanto, sentiu-se ameaçado pela religião, e mostrou-se ameaçado por ser tão poderosos, como, você sabe, eles estavam, como todos os outros, como os pobres. Esse furacão seria difícil de deter. As massas medievais cultivavam milagres e os flagelantes pareciam dispostos a realizá-los. Em 1348, um redemoinho de ódio mais pernicioso do que a própria Peste Negra irrompeu. O choque abriu caminho para a caça às bruxas. Alguém tinha de ser responsável pela catástrofe e precisava pagar. Em uma torrente de histeria e medo, as turbas investiram contra os indefesos e inocentes, causando um banho de sangue de proporções bíblicas. Em meados do século XIV, a Peste Negra atingiu seu clímax, deixando um rastro de destruição da Sicília à Inglaterra. Convictas de que Deus punia o mundo por sua perversidade, as aldeias resolveram purgar a si próprias de toda forma de pecado. A primeira coisa que eles fariam é passar as ordínas urbanas reformas. Sem desculpa, sem desculpa. Colar as prostitutas na casa do país. Criar o seu ato. Talvez isso avertirá a desculpa. Em cidades como Pistoia, na Itália, as autoridades combatiam a peste com novas leis, mudando o tratamento dispensado aos mortos. Ordinância número 3. I cadáveri não poderão ser removidos do lugar da morte antes de que vençam fechados em uma caça de legno. Ordinância número 5. O dobrar dos sinos fúnebres, outrora um som reconfortante que marcava o passamento de um ente querido, tornou-se o lembrete incessante de um mundo transformado em inferno. Então, muitas pessoas morreram, que um preuze pode estar lendo uma procésão, uma procésão de um pessoa para um morto, e então ele olharia por trás, e ele olharia 10 mais, que ele teria que acompanhar para o seu morto. Mas na Alemanha, a mortandade crescente fez aflorar algo ainda pior nas pessoas. A violência extrema do movimento flagelante. A atroz autopunição dos flagelantes unida à sugestão de sangue bento causava sensação quando viajavam pela zona rural vazia de esperança. Suas dramáticas exibições eram muito mais impressionantes do que os murmúrios do pároco da aldeia. Os flagelantes dirigiram o medo e a raiva do povo a um alvo tangível, a igreja local. Crentes de que seu sacrifício sangrento auferia-lhes a graça divina, os flagelantes atribuíam se milagres como os de Cristo. Alguns flagelantes acreditavam que os bebês mortos ou os filhos mortos poderiam ser revivados em sua mistura. Há também uma história famosa de um cão falando como um milagre que se inscrito aos flagelantes. ao longo do reino, milagres eram aparentemente realizados. Enquanto em Avignon, na França, o coração da cristandade, 400 pessoas morriam por dia. O Papa Clemente VI sabia que os flagelantes ameaçavam sua autoridade, mas seus cardeais aconselharam-no a não se precipitar. Temiam que um ataque ao movimento no auge de sua popularidade prejudicasse a própria igreja. Clemente nada podia fazer para suprimir a insurreição. E o movimento estava prestes a mostrar seu lado mais macabro. Estes processos poderiam ser experimentados por pessoas ordinary pessoas, ordinary cristãos, como uma experiência totalmente transformadora moral que eles fazê-los sentir que eles têm a força e a energia para fazer a sua cidade ou a cidade um lugar melhor. Quanto que isso precisa. Pode levar que você não vai mais de novo. Pode levar os prostitutores da cidade. Pode levar expelir os judeus ou até o cair. O mercador judeu Aguimé percorreu centenas de quilômetros devastados pela peste. Mas à frente dele um horror maior o aguardava. Um banho de sangue de proporções épicas. Para os flagelantes havia uma fácil transição entre criticar a igreja e atacar os judeus. para os cristãos medievais ninguém ofendia a Deus mais do que eles. denunciado pelos trajes que o distinguiam como judeu Aguimé foi levado para interrogatório. Ele não era o único segundo o cronista do século XIV Jean de Venette. A infecção e a morte súbita trazida por ela foram inculpadas aos judeus a quem acusaram de envenenar poços e rios e de ter contaminado o ar. após horas de tortura Aguimé concordou em confessar falsamente que um rabino dera-lhe um saquetel cheio de veneno usado para envenenar os poços. De Venette nos conta que as confissões como a de Aguimé tornaram-se comuns ao longo do reino. Em vista disso o mundo inteiro ergueu-se contra eles e nas comunidades judaicas muitos milhares foram indiscriminadamente chacinados e queimados vivos pelos cristãos. os poços. Os apelos do Papa foram ignorados. No dia de São Valentim, em 1349, os cidadãos de Estrasburgo capturaram 2 mil judeus e os queimaram vivos. Essa atrocidade foi repetida em mais de 15 cidades na Alemanha e na Suíça. O povo europeu fora de fato envenenado, mas não por algum insidioso complô judaico, e sim pelo medo, pelo ódio e pela ignorância. Uma combinação letal mais descontrolada do que a própria peste negra. No inverno de 1349, cristãos da Alemanha, da França e da Suíça voltaram-se contra seus vizinhos judeus em um horrível massacre, destinado a apaziguar a ira de Deus. Mas a violência não deteve o progresso sinistro da peste negra. Em avião, quase todos os nobres haviam deixado a cidade. Até o Papa retirara-se para sua casa de campo, não mais confiando na proteção de sua muralha de fogo. Só um membro da sua corte ficou para trás, o renomado médico Guy de Choliac. Mas a última investigação do velho cirurgião sobre a doença quase custou-lhe a vida. A heróica dedicação de Choliac a seus pacientes trouxe-o à beira da morte. Ninguém melhor do que ele sabia quão escassas eram suas chances de recuperação. Enquanto o heróico doutor lutava por sua vida na França, o movimento flagelante na Alemanha começava a se desmantelar. Originalmente formado por fanáticos piedosos, o grupo agora atraía foras da lei, que pilhavam igrejas e uniam-se abertamente a mulheres do campo. Uma percepção de algumas histórias que, em algumas dessas histórias, os flagellantes eram quase como rock stars. E que eles podem ser o que seria o flagellante partilho. Aquilo era demais. As autoridades finalmente agiram contra eles. Em outubro de 1349, o Papa Clemente VI ordenou que os flagellantes dispersassem. E foi desobedecido. A igreja tem que olhar para os motivos políticos de parar os flagellantes. Os flagellantes começam a ser arrestados ou começam a ser tirados por militares. Alguns mestres, agora chamados de mestres do erro, foram presos e decapitados. Mesmo com o movimento flagellante extinto, grande parte da Europa permaneceu violentamente hostil contra a muito reduzida comunidade judaica. Os sobreviventes tornaram-se refugiados em busca de um porto seguro. Em 1349, a Polônia era governada pelo rei Casimiro, o Grande. Os legendas são que ele se amou com uma mulher judeira chamada Esther. E foi por amor por ela que ele mandou essa proteção para os judeus de Polônia e convidou mais judeus para a Polônia. Uma das ironias é que ele puxou a comunidade alemãe judeira para a Polônia. No inverno de 1349, a peste avançava rumo norte sobre a Península Escandinava. Quando alcançou a Rússia, dois anos depois, a crise terminara na França. Depois de dizimar quase metade da população europeia, a própria peste começou a extinguir-se. Infectious diseases have these natural cycles that they go through until that cycle is broken, either by human agency or by, for example, a change in virulence of the infective organism itself. As the Black Death proceeded and as the humans began to die and society, you know, it was falling apart, basically, it's possible that the human numbers drop down below a certain level and if these outbreaks can't maintain themselves. A magnitude da contagem final dos mortos é tão vasta que parece impossível. I think the plague was unprecedented in the scope of its mortality and I'm of the opinion that the mortality was higher than most scholars are willing to accept. I believe that the average mortality was close to 50%. Centros urbanos e comunidades religiosas foram as mais penalizadas. 60% de Veneza foi varrida pela epidemia. Em Avignon, metade da população pereceu. No Monastério de Montpellier, onde Guy de Choliac recebeu seu treinamento, apenas 7 dos 140 monges sobreviveram. Consta que a Inglaterra perdeu 2 milhões de vidas, um terço de sua população total. Mas Eduardo III, rei da Inglaterra, sobreviveu, assim como outros nobres que buscaram abrigo em propriedades rurais afastadas. O Papa Clemente VI, que abandonou a Avignon na pior fase da peste de Veneza, também ficou vivo e são. Mais incrível foi a recuperação do seu cirurgião, Guy de Choliac. O diário dele registra o seguinte. Próximo ao final da peste, desenvolvi febre e um inchaço na virilha. Fiquei enfermo durante seis semanas. Quando o inchaço amadureceu, eu o tratei com figos e cebolas cozidas, misturados com fermento e manteiga. Mas para muitos, a sobrevivência teve um custo terrível. Após perderem tanto, perguntavam se se ainda valia a pena viver. Ibn Khaldun, um historiador árabe do século XIV, temia que tempos ruins se aproximavam. A peste devorou muitas das coisas boas da civilização. O mundo inteiro mudou. O mundo inteiro mudou. Think about the impact of losing 15 million people. What that does to society. What that must have done to the church. What that must have done to science, to medicine, to art, to literature. What if you lost a da Vinci in there? What if you lost a Leonardo? What if you lost a Michelangelo because of the Black Death? You can look almost anywhere and see the traces of this loss of a third, a half of humanity. I read one tombstone that said he died in the year when scarcely a quarter of humanity was left on Earth. The sense that you're part of a fragment, 25% remaining, that's it. This was the only time registrada in history in which each person of the world known without exception saw their loved ones agonizing. The sadness and isolation were the poet Italian Petrarca. Considerai o que fomos e o que somos. Onde estão nossos caros amigos? Onde estão os rostos queridos? Havia uma multidão de nós. Agora estamos sozinhos. mas para alguns, em vez de pesar, a peste trouxe oportunidade para saques bebedeiras e brutalidade. Nas casas vazias dos mortos, excessos eram comuns. O historiador florentino Matteo Villani ficou escandalizado. Os homens se entregavam ao comportamento mais desregrado e sórdido bem pior que antes. Abandonavam-se inteiramente à luxúria. Mas a grande maioria dos sobreviventes não caiu em desespero e nem se entregou a excessos. Eles simplesmente se reergueram e continuaram com suas vidas. Nunca perderam sua fé em Deus e nem, o que é mais surpreendente, sua fé no futuro. Os homens também tinham a pensão de que Deus faria tudo e que Deus tinha um plano de que a Apocalipse deveria sete as coisas certo no final ou que haveria uma renovação, uma restauração, que isso não era simplesmente o fim, era algo que iria além. O que é maravilhoso de uma forma é como rapidamente essas sociedades renormalizadas, renrutinadas, tornaram funcionando de uma forma de uma forma sua fé tornou possível ao povo medieval não apenas sobreviver, mas multiplicar-se, segundo o cronista francês Jean de Venette. Quando a epidemia afindou-se, os homens e mulheres ainda vivos casaram-se. Em toda parte, as mulheres conceberam mais facilmente. A pausa na violência foi breve. pois mesmo quando a sociedade tenta curar-se, o caos se rompe uma vez mais. O modelo antigo fora quebrado e o novo seria esculpido a golpes de espada. Na história da humanidade, poucos eventos são divisores de águas. dos que estabelecem o que veio antes deles e depois deles. A peste negra é um desses eventos. os deprimidos sobreviventes não tiveram escolha a não ser seguir em frente, pois a dor e a perda haviam destruído o passado. Eu sempre perguntei se o sentimento de desespero e o sentimento de irracionalidade com relação ao que aconteceu abriu as mentes para questionar a autoridade e a questionar como entendemos o Deus e a questionar a qual a autoridade que podemos voltar. A peste abalou os mil anos de supremacia religiosa da igreja. Muitos nobres decidiram administrar sua própria fé. se a peste fez alguns sobreviventes se aproximarem de Deus a outros fez buscar respostas na ciência. em Avignon na França o sobrevivente Guy de Choliac escreveu sua obra-prima A Quirurgia Magna ou Grande Cirurgia. Esse tratado de medicina o mais importante do ocidente nos 300 anos seguintes não se baseia na filosofia nem na astrologia mas em observações em primeira mão das doenças. Na zona rural italiana outra transformação ocorria. antes da peste a fome era comum embora cada centímetro da terra fosse semeada o suprimento nunca alcançava a demanda crescente agora mesmo com muita terra sem cultivo havia comida de sobra. Pela primeira vez em séculos fazendeiros podiam cultivar não somente grãos e assim a Itália tornou-se um país rico em azeite de oliva e frutas aromáticas. Francesco venha lá para ajudar não posso fazer tudo da solo Sim, papá Os pomares da Itália comprovam uma verdade dolorosa uma queda súbita na população tem suas vantagens As pessoas moravam as pessoas moravam e as pessoas moravam e as as terras foram vacadas pessoas que no passado eram relativamente pobres poder conseguir começar a investir na terra E o que isso significou que as pessoas que haviam sido pezantes eram o que nós chamamos de Kulak classe eram eram landowners tinham famílias e podiam viver independent lives rather do trabalhar em outras coisas importantes Uma coisa interessante é a dieta que é almost a alimenta 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 Mas, à medida em que a fortuna dos camponeses crescia, a das classes dominantes despencava. Por séculos, os nobres haviam dependido de servos para trabalhar nos feudos. Agora, com empregos melhores atraindo os camponeses, os nobres foram deixados sem mão de obra. Um clérigo descreveu com bom humor a decadência dos poderosos. Relados, cavaleiros e outros nobres foram forçados a debulhar grãos, arar a terra e fazer tudo que não estão acostumados, se não quiserem morrer de fome. Muitos nobres empobrecidos recusaram-se a se rebaixar trabalhando no campo. Em vez disso, buscaram sua fortuna à moda antiga, com a espada. Para compensar o tamanho diminuído de seus exércitos, cavaleiros criaram novas regras para um velho jogo. Nascia a Guerra de Guerrilhas. Nós temos todos esses demilitarizados homens roando a terra, procurando oportunidades para empregos. E isso é realmente onde as coisas como scalping, por exemplo, vem. É o terror táticos de esses grupos de militares homens procurando extortar de vilares e de city folk. As repercussões de uma mão de obra reduzida geraram a busca pelas atividades mais pacíficas do comércio e da indústria. Simplesmente, a destruição de tantas pessoas forçou os sobreviveros a chegar com equipos de trabalho salvadoras, como a impressão de impressão. As indústrias que costumavam muito reforçarem a trabalho manual, como a indústria de madeira, que costumava ser capaz de contar com muitas pessoas deslocadas que não tinham terra, porque havia tantas pessoas e a terra estava fixada. Eles não podem reforçar a trabalho, então eles começam a se tornar a outras soluções tecnológicas, como as milhas. Menos de um século após a Peste Negra, os manuscritos com iluminuras da Idade Média tornaram-se relíquias. A imprensa, criada por Gutenberg, aposentou-as. O maior impacto da peste, porém, não foi nos campos de batalha ou nas fábricas, e sim no coração humano. Eu não posso nem imaginar a anguia que ocorreria de um pai, ou um filho, assistindo um pai, se morreram. Take jovens, que podem ter visto seus pais morrer, sobreviver na 1350s, mas com essa memória de morte ao redor. Então, a morte se tornou um comum comum. A morte pairava na imaginação de todos como uma sombra ameaçadora, gerando a arte medieval conhecida como dança macabra. Com o tempo, a sublevação social dos anos pós-peste, os questionamentos e o individualismo, originou o maior florescimento cultural da história europeia, a Renascença. A Renascença na Itália demonstra a extraordinária resistência da sociedade humana, cuja tenacidade e energia criativa sustentaram-na durante os anos mais negros da peste. Hoje, muitos cientistas se perguntam como a sociedade moderna reagiria perante um cataclismo similar. Pois micróbios assassinos ainda existem em regiões remotas, aguardando um hospedeiro para trazê-los aos nossos centros populacionais. Entre 1347 e 1350, quase metade da população do mundo conhecido pereceu. Nada antes ou depois disso, nenhum terremoto, guerra ou arma de destruição em massa, jamais causou tamanha mortalidade. Surpreendentemente, o micróbio causador da peste bubônica ainda existe. Ele está na Arábia Saudita, na África do Norte e do Sul, na América do Sul e nos Estados Unidos. Em 1900, o micróbio pegou carona em navios mercantes na China. Foi para a Califórnia, gerando um surto de peste bubônica nos Estados Unidos. Da costa a oeste, ele viajou por terra onde encontrou uma nova população fértil de hospedeiros, as comunidades de roedores dos desertos americanos. É na southeastern parte dos Estados Unidos, Colorado, New Mexico, Utah, California, some in Texas, Arizona. It's mainly in ground squirrels, chipmunks, prairie dogs, small rodent animals. It can infect other animals, particularly cats. Cats, like humans, are very, very susceptible to plague, and they can develop plague pneumonia with cough, and they can spread the disease then to people. If the pet owner is handling the cat, has the cat up in their face, and the cat's coughing, they can get what we call primary pneumonic plague, which is acquired by inhaling the bacteria. Quando a peste negra assolou a humanidade no século XIV, o único tratamento efetivo era um milagre. Hoje em dia, antibióticos podem curar a peste bubônica, se diagnosticada cedo. Yersinia pestis, o micróbio causador da peste bubônica, é bem conhecido e compreendido. O que preocupa os especialistas em enfermidades são os assassinos microscópicos desconhecidos, doenças capazes de emergir e se difundir entre as populações modernas. AIDS, SARS, febre do vale e doença de Lyme, todos surgem em populações modernas, simplesmente porque as coisas mudam. Dá-se uma oportunidade aos micróbios e eles a aproveitam. Lyme disease really was let loose because suburban forests in the northeast were being cleared for suburban sprawl. So it's the same phenomenon. I mean, we're doing that today. We don't know what agents we're going to let loose. What if Ebola virus established a new home in the east coast of the United States? That could be pretty awful. It's untreatable. It's unfortunately spread from patients to caretakers. It's the family taking care of them, the doctors, the nurses that come down with that disease. It's a very frightening disease, in that respect. When you think of the 24-hour period of travel, you realize that any virus in the world, anywhere, can be right here in this living room within one incubation period. It doesn't have to transmit to anybody. It doesn't have to go through a fleet. It doesn't have to do anything. Looking at the plague, there are a couple of things that jump out that parallel our situation. You have the notion of an expanding economy, new trade routes. You realize that 500 million people every year cross international borders on international airline flights. 500 million a year. 70 million work outside their own country. I mean, the numbers are just staggering of the amount of movement, the speed of that movement, and the density of the humans. Put that together, it's a sentiment. Obstruídos pela religião e pela superstição, cientistas medievais como Guy de Choliac estavam despreparados para a peste negra. Os especialistas temem que, confrontada com uma epidemia catastrófica, a ciência moderna será igualmente apanhada de surpresa. If you took something like the plague of the 14th century, where people are dying in their homes, in the streets, and all over the place, I'm not sure we'd handle it. I hope we'd handle it better, but I'm not sure we'd handle it terribly much better than the people of the medieval period did. We don't have a lot of redundancy in the system. We don't have surge capacity, as they call it. If something goes wrong, the capacity is not there to really handle it. There's absolutely no way that the organized health systems could cope with an epidemic of the proportions of the Black Plague. No final, a história só pode nos contar o que veio antes. Terror e violência. Heroísmo e abnegação. Restauração e renovação. Esses são os legados da Peste Negra. A Peste Negra é uma espelha em que podemos ver como a sociedade lidou com um desastre médio médio e humano. Quando esse espelho reflete nossa época, a visão é nebulosa e inquietante. Pois o pior inimigo do homem está solto em algum lugar, não menos mortífero do que há 650 anos. O que ele despertará é certo. Se estaremos prontos, o futuro dirá. O que foi? Tchau, tchau.